Os nomes vão saindo, né? Eu fico acompanhando o Twitter, sai um nome, depois sai outro, depois aquele que saiu primeiro já não vai mais, o tal do Gustavo Tubarão ia entrar e já não ia diversas vezes, ontem foi falado que ele não ia mais, depois ontem à tarde já falou que ele ia, tá toda uma confusão. E o nome da vez, gente, foi especulado ano passado e agora parece que é certo, tá? Vanessa Camargo, meu povo, olha só isso, Vanessa Camargo tinha dado como certo ano passado, depois foi divulgado que ela desistiu de última hora, né, que ela chegou até assinar o contrato ano passado, só que ela desistiu de última hora, foi essa notícia que tinha saído, até falaram que ela estava grávida, tinha descoberto uma gravidez, meio que nas vésperas, não é o caso. Ela não engravidou ano passado, mas parece que esse ano ela já não só estará, como já está confinada no hotel. Olha só isso daqui, meu povo, matéria do Notícias da TV, Vanessa Camargo e Yasmin Brunet já estão confinadas em hotel. Yasmin Brunet, a gente, né, já falou também, né, ano passado também estava confirmada aquela coisa toda, mas agora bola da vez aqui, a notícia é de que Vanessa Camargo está oficial, hein? Estou de cara, gente, já pensou? Olha isso, a cantora Vanessa Camargo e a modelo Yasmin Brunet e a influenciadora, nossa senhora, a influenciadora Vanessa Lopes e o funkeiro Bin Laden já estão confinados no hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, nos preparativos para a estreia do BBB 24. Olha isso, cotados para o camarote do reality show, eles gravaram, aqui está tudo no feminino, né, mas tem o Bin Laden aqui também, né, o funkeiro Bin Laden, devem ter atualizado a matéria depois e colocaram o Bin Laden depois. Bin Laden, gente, é um MC que ele lançou aquela música Tá Tranquilo, Tá Favorável. Quem lembra daquela música Tá Tranquilo, Tá Favorável? Ele era um gordão muito feio, né, e agora o cara está muito bonito. Lembra até o Arcrebiano, é sério, acho até ele parecido com o Arcrebiano hoje em dia. Que loucura, né, como que as coisas mudam, né? Mas enfim, ó, cotados aqui para o camarote, então, Vanessa Camargo e Esmin Brunet, Vanessa Lopes, por nome assim, não estou sabendo quem é, por duas Vanessas, é só para dificultar o nosso trabalho aqui de comentarista, hein? Colocar nomes repetidos nos realities atrapalha aqui o meu trabalho de comentarista. Tem que ficar fazendo, falando sobrenome, tem que inventar apelidinho para a gente comentar, né? Mas Vanessa é Vanessa Camargo, né? Não vou conseguir chamar Vanessa de só Vanessa, é Vanessa Camargo, né? Então, ó, os quatro aqui, né, as três meninas mais o Bin Laden, já estão confinados, segundo aqui alguns colunistas. Elas gravaram uma série de vídeos com a equipe da Globo. Ao que tudo indica, trata-se das vinhetas de apresentação de participantes que serão exibidas no Big Day nesta sexta-feira. As informações foram confirmadas por fontes próximas do Notícias da TV. O depoimento da filha de Zezé de Camargo já está pronto para ser exibido, enquanto Diasmin, Vanessa e Bin Laden estão em processo de edição. Nossa, mas aí estão sabendo... é muita fonte, hein? Já sabe o que está editado e o que não está editado? Meu Deus, aí é muita informação, hein? Privilegiada. Uma equipe da produção do reality passou a madrugada no hotel acertando os detalhes das apresentações. A proposta é mostrar um breve resumo de cada brother ou sister durante os intervalos comerciais da programação da Globo. A gente... é o Big Day, né, gente? É tradicional. Eles apresentam a pessoa, falam qual é a profissão, falam a idade, né? Faz um resuminho ali da vida, da carreira da pessoa, né, quando é camarote, né? Eles fazem, ele mostra um pouquinho dos prêmios, dos auges das carreiras aí de cada um deles, né? Ó, cada um revela a profissão, fala sobre seus interesses e explica os seus objetivos na casa. Os participantes pipocas, né, que é o grupo de anônimos... cadê? Tem mais liberdade para gravar em suas vinhetas. Normalmente, dançam e brincam no estúdio da emissora, separado justamente para isso. Os integrantes do camarote, que é o time de famosos, precisam ser mais contidos em sua apresentação. Nos últimos anos, os vídeos foram gravados em seus respectivos quartos de hotel. A ideia é evitar vazamentos. Não à toa, os depoimentos foram gravados na quarta-feira, dois dias antes de serem exibidos. Então, foi gravado ontem para já ser exibido amanhã na vinheta. É o que está sendo, né, especulado, é o que está sendo falado aqui. Interessante, interessante, hein? Vanessa e Yasmin cresceram sobre os holofotes. Filhas de Zezé de Camargo e da modelo Luísa Brunet, respectivamente, elas fizeram carreira no mesmo segmento dos pais e alcançaram sucesso. Que a Vanessa foi para a música, né, assim como o seu pai, o Zezé, e a Yasmin, né, filha da Luísa Brunet, que foi uma das maiores modelos, né, dos anos 80, 90, né. Já a Vanessa Lopes produz conteúdo para as redes sociais, especialmente o Instagram e o TikTok. A influenciadora digital, inclusive, já foi bloqueada por Yasmin Brunet nas redes sociais em 2022. A modelo, a Yasmin, se revoltou ao ouvir que a blogueira teria vivido um aferro com Gabriel Medina poucas semanas após a separação entre ela e o surfista. Gente, então, o BBB está fazendo igual a Fazenda, colocando pessoas que já têm tretas, né, conhecidas aqui fora, né, já têm tretas aí, colocando lá dentro. Interessante. Meu Deus, gente, eu não gosto muito quando já vem treta de fora para dentro, porque, às vezes, a gente não pega o fio da meada, a gente não, não... Às vezes, as pessoas já entram lá se odiando ou se gostando. Eu não gosto nem que colocam pessoas que são amigos, só que quando começa esse negócio de famosos, fica difícil, né, cercar, porque, geralmente, essa galera toda se conhece. É... e muito menos inimigos, porque aí o cara já é rival de outro por coisas que a gente nem consegue entender, já não se gostam por coisas aqui de fora que a gente não sabe. Então, eu prefiro quando coloco uma galera zerada, para que as tramas se desenvolvam a partir da convivência das coisas que acontecem lá dentro e a gente vai acompanhando tudo. Pelo jeito, o Boninho não está pensando dessa forma, né? Colocando aí, então, a Vanessa Lopes, pelo que eu entendi, saiam boatos de que ela teria ficado com o Medina, que é o ex-marido da Yasmin, logo depois que eles terminaram, né, que a Yasmin e o Medina terminaram. Enfim, vai saber até que ponto isso é verdade ou não, né? Mas, até que ponto também essa galera vai estar, tá, gente? Até que ponto essa galera vai estar. Isso aqui ainda a gente tem que, né, considerar como especulação, mas eu gostaria muito de Vanessa Camargo no BBB. Eu acho que seria loucura, tá? Seria um nome fortíssimo. E qual vai ser a postura dela, gente? O que vocês acham? Que ela vai ser, sei lá, né, vai... Dedo na cara gritaria ou vai ser uma coisa mais amena? Não faço ideia, gente, do que esperar de Vanessa Camargo. Tô curioso, inclusive, tá? Estou curioso pra falar bem a verdade. Ó, o reality show comandado por Tadeu estreia nessa segunda-feira, dia 8, após a exibição do capítulo de Terra e Paixão. E nós, obviamente, estaremos ao vivo aqui comentando, cobrindo tudo isso, tá? Cadê meu povo? Ó, quero pedir inscrições. Cadê? Calma aí. Inscrições, quero pedir. E likes também. Daqui são os meus canais. Cadê meu povo? Ó, inscrevam-se, meu povo. Inscreva-se no canal. Nós somos 386.475 inscritos. Bombando aqui nesse YouTube, tá? Nossa meta é chegar a 500 mil. Meio milhão de inscritos até o final do BBB. É muita coisa? É muita coisa. Quem já é inscrito, você que tá aí, já é inscrito do canal, deixa o like. Porque o like faz com que mais pessoas cheguem aqui no canal também.